que para a gente é um privilégio ter pessoas aqui dentro da nossa área, vereador, tipo aqui o Dedé. É um prazer muito grande para a gente receber. Hoje ele veio dar uma olhada aqui no serviço que fez para a gente, porque eu digo fez, que ele contribuiu com mais da metade desse serviço. É claro que a comunidade também fez a parte dela, mas ele, como vereador, não poderia de maneira alguma também ficar de fora e estar aqui junto com a gente, dando uma fiscalização no serviço para ver se realmente foi feito ou não. O dever do vereador é fiscalizar. Então a gente só tem a que agradecer, porque aqui é uma situação muito crítica. Não passava moto, não passava carro, era só animal mesmo e muito ruim. Muito ruim. Então hoje para a gente facilitou muito, porque a gente tem esse acesso daqui para o Conduru. Em vez de ir lá no Limoeiro e voltar para o Conduru, daqui do Retiro a gente já sai direto para o Conduru. A mesma coisa vai ficar a questão do pessoal do Conduru. Então interligou Conduru, Retiro e Buqueirão já voltando para a Codó. Isso aí para a gente é muito gratificante, eu volto a afirmar. E quero dizer também que a gente está de parabéns por ter recebido esse benefício, como também o Dedé, que a gente não se conhecia, conhecia de nome, né? Mas a partir de hoje você tem um amigo e tem um parceiro dentro da área e acredito que não só um, mas muitos, né? Porque está aí, é uma obra que não serve só para mim, que serve para toda a comunidade. E a gente agradece de coração. Você vai estar com a gente mais vezes e conte com a gente também, entendeu? Porque é tipo assim, da onde vem ajuda, tem que ter ajuda. A gente está de parabéns aqui nessa região, essa população. Essa região hoje diminuiu 7 quilômetros com esse ramal que ficou aberto aqui. E eu só agradeço as suas palavras, porque aqui a gente sente que é realmente a necessidade que sentia de ter um vereador realmente presente. E eu ganhei a eleição para mim trabalhar em pau da comunidade. E estou aqui fazendo nada mais do que o meu trabalho. Pois, eu agradeço mais uma vez, né? Valeu. Obrigadão. Obrigado.